Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do site do canal do site unicodono.com.br e hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que para mim foi muito curioso. A gente está fazendo umas gravações aqui na ATS Blindado sobre o mundo dos blindados em automóveis, mas eu me deparei com um caminhão sendo blindado. E é incrível, mas é uma realidade hoje já do mercado e eu não sabia. Por isso eu quero perguntar aqui para o Mário. Mário, o que está acontecendo? Os caminhões, agora vocês estão blindando caminhões, é isso? É o que você falou, Rogério. Infelizmente, a gente está blindando caminhão porque é um aumento da violência nas estradas, principalmente no exemplo, no caso dessa empresa que faz São Paulo-Rio de Janeiro. E é o índice, o maior índice que tem hoje, é essa São Paulo-Rio. E a empresa nos procurou e a gente já tinha feito algumas blindagens de caminhões. Estamos fazendo agora, estamos sendo muito procurados por várias empresas, não só esses estados, mas como outro estado também, para fazer a blindagem de cabine do caminhão. Qual é a diferença aí de um carro blindado, a blindagem em um automóvel e a blindagem em um caminhão? Não tem muita diferença, Rogério. A cabine do caminhão é blindada, é só a cabine. Para proteger realmente o motorista, os passageiros, para alguma abordagem, alguma coisa, você está dentro da cabine blindada como num carro blindado. A mesma coisa. Tentar salvar a carga, que o aumento do roubo de cargas hoje é assustador, esse tipo de criminalidade crescendo no nosso país. Exatamente. Você tem uma carga muito valiosa aí. Às vezes não só o seguro te protege, mas você também protege a vida do teu funcionário ou do próprio caminhoneiro que está dentro do caminhão. E o mais incrível, que ele estava comentando comigo, diariamente eles estão recebendo consultas para blindagem de caminhão. Incrível isso, mas é a triste realidade do nosso país, a violência. E é o que está acontecendo, não é, Márcio? Todo dia tem consulta? Todo dia tem consulta, todo dia tem empresa querendo uma cotação e a gente está com uma demanda muito bacana para blindar esse tipo de carro hoje, de caminhão. Beleza. Alguma dúvida que vocês possam ter aí, você que é frotista, possui um caminhão, empresa transportadora, quiser tirar alguma dúvida, o Mário está aí para auxiliar. E eu, na minha função de consumidor, eu fico triste com esse aumento da criminalidade, mas as empresas de blindagem estão aí para tentar ajudar e fazer a proteção da vida dos seus ocupantes. Exatamente. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.